Estamos aqui com a Irmã Braca. Irmã Braca queima fogo ali, quem foi que fez? Foi eu que botei esse fogo, que o irmão Chiquinho mandou. Ah, o irmão Chiquinho mandou. Foi o irmão Chiquinho que mandou, porque a gente pode juntar fogo e faz mais. Eu queimei, estou queimando, então eu sei que o meu queimo. O Márcio não sabe que o fogo, ele solta fumaça, que prejudica o meio ambiente, a nossa inspiração e tudo mais. Eu sei, mas nós estamos todo mundo sadia aqui, nós não fizemos nada com nós, graças a Deus. É tomado, né? Porque se não... Ó a gente tomando fogo, ó. Esse fogo aqui... Irmã Braca, eu estou sentindo o calor da vida aqui. Sai de perto, sai de perto do fogo, vai embora. Tá vendo gente, a Irmã Branca, não é apenas a Irmã Naná, a Irmã Branca também, irmã. É, eu e a Irmã Naná, aqui nós vamos bater o ré. Eu vou mostrar pra vocês a prova do crime aqui, ó. Aqui é a casa do fogo. Não pode mostrar a marca, mas tá aqui gente, ó. Prova do crime, prova do crime. É eu e a Irmã Naná botar fogo aqui, botemos aqui. E hoje já não vamos queimar, tá bom? Vamos queimar o cedo todinho. Todinho. Certo. Tô ouvindo né irmão, daqui a pouco. Todos vão queimar só os barracos, porque elas ficam em pé. O que te repala é seco, elas estão queimando. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.